Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um adolescente de 17 anos foi detido em flagrante na última terça, dia 20, em Nova Friburgo. Ele é acusado de ter participado de roubo de celulares num estabelecimento comercial. Na ocorrência, um agente conseguiu render e deter o acusado logo após o crime, recuperando 26 aparelhos que já foram devolvidos para o proprietário da loja. O fato aconteceu na rua Tuller, em Conselheiro Paulino. Um comparsa do adolescente conseguiu fugir, mas já estaria identificado. Ele e o adolescente apreendido simularam estar armados para render a vítima e praticar o crime. O acusado permaneceu apreendido na 151ª DP e vai responder por ato infracional. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site